Busca do Belo, Tudo Mudou Vamos nessa Vê que bicho que vai dar Tudo mudou Depois que eu senti O sabor E um beijo com tanto amor Que você deu em mim E nos teus braços Vivi o encanto Que eu nunca imaginava Você me iluminou Quando eu não mais sonhava Você mostrou O que eu nunca vi E com carinho explicou O que eu nunca entendi Que eu tinha tudo E não tinha nada Amar é o que eu mais precisava A tristeza acabou Agradeço a você Tudo aquilo que sou Antes de te encontrar O mundo não tinha cor Quero te dizer Teu amor mudou minha vida Amo você demais Te peço por favor Vai me prometer Que nunca vai ter despedida Vou contar Vou contar Tenho medo Que eu tinha tudo Que eu tinha tudo E não tinha nada Amar Amar é o que eu mais precisava Amar é o que eu mais precisava A tristeza acabou Agradeço a você Agradeço a você Tudo aquilo que sou Antes de te encontrar O mundo não tinha cor Quero te dizer Teu amor mudou minha vida Amo você demais Te peço por favor Vai me prometer Que nunca vai ter despedida Vou contar Tenho medo De ficar um segundo sem ti Tudo mudou Depois que eu te vi Tchau